Meu nome é Fernanda, eu represento o Langara College no Brasil e o Langara é um college localizado no Canadá, na cidade de Vancouver. Mais ou menos 15 minutinhos de distância de downtown Vancouver e Vancouver é uma cidade reconhecida pelas suas belezas naturais. Tem uma diversidade enorme de atividades ao ar livre. O Langara foi fundado em 1970 e atualmente a gente recebe em torno de 23 mil estudantes anualmente dentro do college. Desses 23 mil estudantes, entre 5 e 6 mil são estudantes internacionais. Então o estudante de fato vai ter contato com pessoas de mais de 100 países dentro do campus. Atualmente ele é reconhecido por ser uma das principais instituições para transferência universitária na província de BC. O estudante pode começar estudando no Langara um associate degree de 2 anos e ao final ele transfere os seus créditos para um bacharelado dentro de uma das universidades em BC ou em qualquer outra província do Canadá. Por ser um college público, o Langara está diretamente ligado ao mercado de trabalho de Vancouver. E isso significa que a gente tem uma taxa de empregabilidade muito grande e que todos os nossos programas são linkados com a demanda do mercado de trabalho. Nosso portfólio é bem diverso. Então a gente tem cursos na área de Technology, Business, Science, Arts and Health. E os nossos programas são divididos da seguinte forma. A gente tem associate degrees de 2 anos, bacharelado de 4 anos de duração, certificados de 1 ano e diplomas e diplomas de pós-graduação que variam entre 1 e 2 anos de duração. Além desses programas, o Langara também oferece o Pathway, que é uma preparação de inglês para aqueles estudantes que precisam estudar um pouquinho ainda antes de ingressar no programa acadêmico. Muitos programas do Langara College oferecem a opção de co-op para os estudantes ou possuem um termo de trabalho dentro do seu próprio currículo. Além disso, todos os nossos programas disponíveis no portfólio para estudantes internacionais oferecem o PGWP, que é o visto de trabalho que o estudante aplica ao final do seu programa. Nosso departamento de carreiras auxilia e apoia os estudantes desde o primeiro momento deles dentro do campus do Langara, através de workshops e eventos diversos para ajudar os estudantes a se inserirem dentro do mercado de trabalho de Vancouver. E a gente tem 3 intakes disponíveis por ano. A maioria dos programas oferece esses 3 intakes, que são setembro, janeiro e maio. Cada intake abre com 11 meses de antecedência. E como as vagas são limitadas e são vagas para estudantes do mundo inteiro, é super importante que o estudante se planeje com bastante tempo para que tudo dê certo com o Plano Canadá dele. O Langara College oferece algumas bolsas de estudo para os estudantes internacionais, mas eles precisam aplicar para essas bolsas após o término do primeiro termo de estudos. A grande parte das nossas bolsas, elas são concedidas de acordo com as notas, a participação daquele estudante no seu primeiro termo. Vancouver é conhecida como Hollywood North e é um polo importante para a indústria criativa. Dentro do portfólio do Langara College, a gente tem programas como filme, teatro, jornalismo, fotografia profissional e animação 2D e 3D para esses estudantes que buscam uma oportunidade dentro dessa indústria criativa. A ON Education é uma representante oficial do Langara College no Brasil. É bem importante que os estudantes tenham esse suporte profissional durante o processo de escolha de curso e processo de aplicação para evitar atrasos e para garantir que tudo seja feito de maneira correta. O Canadá é um país que está de portas abertas para pessoas do mundo inteiro. Então, se você está buscando essa mudança, quer estudar em uma cidade, em um país diferente, fala com o pessoal da ON Education e eles vão te guiar durante todo esse processo até você chegar no campus do Langara. Educação Educação Obrigado.